E ae, é Kevin Jorginh novamente, quem diria, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Não dá pra resistir, nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Ué, ué